Esse ano quer paz no meu coração Se quiser ter um amigo e me dê amor Temos passar e com ele caminhamos todos juntos sem parar Os espaços pelo chão vão ficar Marcas o que se for, sonhos que vamos ter Todo dia nasce, todo em cada amanhecer Marcas o que se for, sonhos que vamos ter Todo dia nasce, todo em cada amanhecer